Olá, quarto ano, boa tarde, meus amores. Vamos para a aula de história com a Tia Adri, que é a professora Adriana. Professora Adriana, né, pessoal? Vocês estão terminando o quarto, não chama mais de tia, agora é professora, né? Vão chegar no quinto ano. Então, vamos lá, aula de história, unidade 9. Nós vamos falar do ouro no Brasil colonial. Pessoal, quando eu falo Brasil colonial, é aquela época que o Brasil era a colônia de Portugal, tá? Nós vamos das páginas 117 até a 124. Vamos finalizar o estudo sobre a febre do ouro nas regiões das Minas, onde hoje é Minas Gerais. Vocês, em casa, leitura individual das páginas 117, 118, 123. Vamos responder a atividade juntos. Tarefa, prestem atenção à tarefa. 2, 3 e 4, páginas 124 e 125. Nós vamos assistir a um videozinho sobre ouro preto, que hoje era Vila Rica e hoje chama ouro preto. Uma das cidades das regiões das Minas que nós vamos ver agora. Recapitulando o que nós vimos no caderno 3. Capitania de São Vicente, não deu muito certo com a cana-de-açúcar. Surgiram os bandeirantes com o remédio para a pobreza. As expedições que ampliaram os limites territoriais do nosso país. A guerra dos emboabas, né? A consequência da mineração. Quando começou a descobrir ouro e pedras preciosas, houve a guerra dos emboabas. E agora nós vamos continuar para ver como segue essa história, a nossa história. Já vamos para esse texto na página 117, 118. A ocupação e organização do espaço na região das Minas. Como era a ocupação ali? Como que funcionavam as coisas ali? Pessoal, esse texto está grifado, não está? Vocês vão pausar o vídeo ou o PDF, depois que vocês receberem, e vão pegar uma régua, um lápis vermelho, e vão grifar onde está grifado, certo? Porque vocês depois, para ler esse texto, facilita na interpretação, facilita nas respostas das atividades. Então, esse texto, pessoal, fala que o trabalho das minas era lucrativo e muito intenso. Os mineradores não queriam perder tempo com outras atividades. Então, eles só viviam para a mineração. Eles não produziam calçado, não tinha remédio, não tinha nada. Só viviam para a mineração ali. Por isso, muitos comerciantes, eles começaram a se dirigir para aquelas regiões para poder vender os seus produtos. Era sapato, roupa, ferramenta. Então, tudo que era produzido na colônia, basicamente, naquela época, servia ali à região das minas, que é o que estava dando dinheiro para o Brasil naquela época. Por outro lado, muitos comerciantes interessados em lucrar, cada vez mais, deixavam de comercializar em outras regiões. Eles paravam de vender em outras regiões da colônia, no nosso Brasil, e vendiam só ali, porque dava lucro. Só que, para chegar na região das minas, pessoal, os caminhos eram muito difíceis. Não tinha rodovia igual tem hoje. Então, olha que interessante essa parte do texto. Eles eram chamados de tropeiros. Olha essa palavra da nossa cultura, da cultura barretense, da nossa região. Quantas vezes nós já ouvimos a palavra tropeiro? Porque conduziam grandes tropas, caravanas de animais, de carga, que transportavam esses produtos. Então, eles atravessavam a colônia ali, para chegar até a região das minas, com essas caravanas de animais carregando os produtos. Levavam tropas, eram tropeiros. Nesse período, o Brasil viveu a febre do ouro, que a gente já falou, né? Aquela loucura para achar ouro, pedras preciosas. A colônia era feita, tudo que era feito na colônia, era para atender as necessidades da mineração. E com a mineração, todo mundo ali, todo mundo da colônia português chegando, e todo mundo querendo vender ali nas regiões das minas, começou a surgir as vilas, os povoados. A partir de 1711, começou a aparecer as vilas. Só que os pequenos povoados, pessoal, apareciam um pouco antes. Olha esse mapa aqui. O Brasil, a legenda nos mostra, onde tinha pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, mineração. Mineração de amarelo. Olha aqui a região, que era uma das regiões mais ricas do Brasil. Aqui entrando para o Mato Grosso, região onde hoje é Goiás. Um pedacinho do Nordeste aqui, tudo ali tinha riqueza. Então, aqui na legenda, a gente vê onde tinha as pedras preciosas. E nesta região, surgiram várias vilas. Tem duas muito importantes. A primeira, pessoal, é Vila Rica, que hoje chama Ouro Preto. Por que chamava Vila Rica? O nome já diz. Era uma vila riquíssima, suntuosa. Era o lugar mais rico do Brasil na época. Então, eram portugueses chiques, damas chiques. Tinham cafés, tinham os melhores tecidos. Os melhores tecidos estavam aqui nessa cidade. Olha lá quando ela surgiu, 1698, antes de 1711. Ela tornou-se uma das mais importantes vilas mineiras. Ela chegou a ter uma população de 20 mil pessoas, que para a época era um estrondo. Gente, essa cidade é exatamente assim até hoje. Quem tiver oportunidade, as igrejas, os casarões, eles são conservados. E a gente pode entrar, conhecer, eles estão... Eu não vou falar 100% como era há 300 anos atrás, porque precisa de uma reforma, de uma conservação. Mas é aquilo que se via há 300 anos atrás. E temos também Mariana. Ela foi fundada em 1696. Foi a primeira vila de Minas Gerais. O nome Mariana vem em homenagem à Dona Maria, rainha de Portugal, mãe de Dom João VI, vó do Dom Pedro I, a Dona Maria Louca, né? O nome dela era Dona Maria Ana d'Austria, esposa do Dom João V, pai do Dom João VI. Então, nessa época, ela era a rainha de Portugal e a cidade foi o nome em homenagem a ela. Gente, também Mariana está desse jeitinho, desde 300 anos atrás. As igrejas maravilhosas, imagens sacras maravilhosas. Quem tiver oportunidade, tem que conhecer. Seguindo, atividade já vamos fazer juntos. Pessoal, antes da gente fazer essa atividade, eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. Essa imagem aqui é de um lugar no nosso país, chama-se Serra Pelada, na região do Pará. Essa região aqui, ela foi descoberta como muito rica, tinha muito ouro, não sei o quê, não sei o quê, e começou a atrair gente do Brasil inteiro, gente. Virou, pensa na festa do peão lotada. Lotada, aquela arena lotada. Era desse jeito em Serra Pelada, não cabia mais gente. Por quê? Porque descobriu-se ouro nessa região. E veio gente do Nordeste, do Norte, do Sul. Aí veio, foram, né? Foram trabalhadores, médicos, comerciantes. Igual aconteceu na Era do Ouro, no século XVII. Então, a história se repetiu. Olha essa imagem, gente. Está vendo essas escadas aqui? Eles iam cavucando, era um monte isso. Eles foram cavucando lá, fazendo os buracos para procurar. E eles colocavam essas escadas, as escadas mediam 200 metros. Sabe o que são 200 metros? São dois quarteirões. Pensa, dois quarteirões em pé, em forma de escada. Olha o nome que a escada tinha. Adeus, mamãe. Olha o apelido. Realmente, porque se cai daqui, né? Então, aconteceu muitas mortes, muitas brigas. Durou até 1990, mais ou menos. E morreu muita gente, deu muita briga, muita coisa errada. E a maioria não achou nada. E quem achou, acabou perdendo. É uma longa história, a Serra Pelada. Mas é só para destacar que a história se repetiu no nosso país. E ainda existem garimpos, né? Que atraem pessoas do Brasil inteiro. Só que a maioria é ilegal. Então, eles entram na Amazônia, na Amazônia Legal, ali onde tem a Floresta Amazônica. Eles jogam mercúrio nos rios, nos riachos, para separar o ouro da terra, do barro ali. E esburaca, lá onde não pode esburacar. É um problema, pessoal. Mineração é um problema. Voltando. Vamos fazer essa aqui junto? Está perguntando se todo mundo que ia para a região das minas, ia para minerar. Todos que se dirigiam à região das minas. É falsa essa afirmação, porque eles não iam só em busca do ouro. E os comerciantes também começaram a ir, né? Então, a resposta é, a afirmativa é falsa. Por os comerciantes iam levar produtos para vender. A segunda. Vamos explicar a frase, no século XVII e XVIII, o Brasil viveu a febre do ouro. Vamos explicar o que é isso? Quer dizer que nesse período, tudo que era feito na colônia, no país, servia à região das minas. Porque é de lá que vinha a riqueza, de lá que vinha o dinheiro. Então, tudo que era feito na colônia, tinha o objetivo de atender as necessidades de pessoas que se dedicavam à mineração. Ou seja, a preocupação era produzir o que necessitavam os moradores daquela região. Como alimentos, roupas e ferramentas. Como que era a característica da região de mineradora? Como que era isso? Como que eram as casas, as pessoas, as atividades envolvidas, relações de trabalhos, construções e até a organização do espaço era diferente das fazendas de cana-de-açúcar. Vamos ver essa imagem que vocês têm aí na apostila agora. Eu quero que vocês observem como que retrata os grupos humanos. O cotidiano nas regiões das minas, observe as pessoas, tipos físicos, espaços. Vamos lá ver detalhadamente. Vocês têm essa imagem aqui na apostila. E vocês têm no anexo, o anexo, deixa eu mostrar o anexo para vocês. Esse aqui é o anexo no final da apostila, que vocês vão recortar com calma, pausando esse vídeo. E aí nós vamos, tem, opa, tem algumas imagens com números aqui, não tem? Para a gente colocar a legenda. Por exemplo, vocês vão recortar e vocês vão ler. Elite mineradora, ostentava riqueza, era formada por médico, tarará. Qual será a imagem que me remete isso? Aí eu vou lá na imagem número 1. Vai estar assim para vocês aí, ó. Tá? Vocês vão estar com o anexo cortado. E essa é a imagem que vocês têm na apostila. Então, eu vou falar, eu vou lendo com vocês, vocês vão anotar o número da legenda. Vamos lá. Essa legenda aqui, ó, que remete a esta imagem, ó. Olha a imagem número 1. Vocês vão anotar lápis aqui, pequenininho, ó. 1. Para na hora de colar, Ah, aqui está marcado o número 1, então eu vou colar na legenda 1. Qual será a legenda número 2? Vamos ver a imagem número 2. É essa aqui, ó. É a classe média, formada por pequenos proprietários e comerciantes. Está vendo eles aqui? Então, recortem essa legenda e anotem a lápis. 2. Seguindo, o que é o 3? Olha aqui essa imagem. Então, o 3, ele está me falando das casas térreas. As pessoas mais pobres moravam nessas casas térreas. Anotem nessa legenda o número 3. A legenda 4 é essa imagem dessas pessoas aqui. São os escravos libertos, que às vezes eles trabalhavam como ambulantes também, que nós vamos falar deles. Anotem 4 nesta legenda aqui, para depois vocês colarem nessa ordem. A imagem 5. A imagem 5, qual será? Olha essa imagem, uma casa bonita, né? Grandona. Gente, essas 5 são os solares. Era muito comum os solares. Entrou pelo século XVII, XVIII, até século XIX, a construção de solares. Olha lá, eram fachadas, ricamente esculpidas. Então, era o pessoal rico que morava lá. Nessa legenda, anotem o número 5 aqui para mim, por favor. Olha lá, olha lá o que são os solares. Os 6, pessoal, facinho, né? Que imagem que é essa aqui, ó? Os 6, igrejas. Anotem 6 aqui. Qual será a imagem 7? O que que tá me dizendo? Tá escrito pensão aqui, ó. Casas de comércio e serviços, como armazéns, pensões e tabernas. Então, ó, o 7, essa imagem aqui, casas de comércio. Marquem 7 nessa legenda. 8. Cadê a imagem 8? Aqui embaixo, ó, os escravos andando aqui, ó. Escravizados que trabalhavam nas cidades e nas minas em verdadeiras empresas de extração. Então, a imagem 8, ela me fala dos escravizados. Marquem 8 nessa legenda. A 9 também é um sobrado. Não é tão chique quanto o solar e nem tão pobrezinho quanto as casas-terras. O 9, pessoal, eram pessoas de classe média, né? Não era nem tão pobre, nem tão rico. Então, sobrados, moradias de pessoas de classe média. Anotem 9. E o 10, essa imagem aqui, ó, beirando o rio aqui. São os feitores. Lembram dos feitores? Vigiavam o trabalho dos escravos. Então, aí na sua pochila vai ficar nessa ordem aqui, tá? Pausem o vídeo, olhem o PDF com calma. Qualquer dúvida, pergunta pro professor. Professor, é aqui mesmo que eu tenho que colar, tá certo? Pra ficar uma coisa bem organizada. Seguindo. Os trabalhadores na região. Pessoal, os trabalhadores começou com os índios. Só que depois começou a vir os escravizados. E eles trabalhavam muito, como a gente sabe, né? Teve uma época, pessoal, que lá na região, em 1767, havia cerca 120 mil trabalhadores. 120 mil é quase a população de Barretos. Agora, vocês imaginam essa população toda de trabalhadores das minas. Olha como era muita gente. Eles eram metade da população, né? Pensa na população de Barretos. Metade trabalhava nas empresas. Distração, né? O trabalho não era fácil, causava doença. E eles passavam quase o dia inteiro com o corpo dentro da água. Buscando o ouro de aluvião. Aquele ouro que acha na água. Aqui tem uma explicação bem certinha do que é o ouro de aluvião. Eu quero que vocês leiam, tá? Então, eles morriam muito, ó. Acidente, afogamento, desbarrancava, assim, caía a terra em cima deles. Então, não era fácil, não. Esse texto, quarto ano, prestem atenção. Veja que ele está grifado. Vocês vão grifar aí na casa de vocês com calma. Escravos de Minas Gerais não realizavam apenas extração de ouro. Aqui a gente vai falar dos escravizados da região das minas. Que fala que eles não trabalhavam só na extração de ouro. Transporte, construção de edifício, construía ponte, construía chafariz. E tinha os escravos de ganho. Sabe o que eram os escravos de ganho? O cara tinha o escravo, ele alugava para outra pessoa. Então, e também tinha, assim, ó. Prestavam serviço a outros senhores. Ele entregava a maior parte do pagamento ao dono. Ele alugava o escravizado e ele entregava a maior parte do dinheiro para o dono dele. Só que ele podia guardar um pouco. E com esse pouco, ele podia juntar dinheiro para comprar carta de alforria. Ele poderia ser livre. Juntar o dinheirinho dele e ser livre. Olha que bacana isso. A maioria nem morava com seus senhores. Eles podiam circular livremente pelas ruas. A diferença daqueles escravos das fazendas de engenho, que eles ficavam trancados ali na senzala. Não podiam sair. Já aqui na mineração, a vida dos escravizados era um pouco diferente. Vocês vão ter que ler. Vocês viram que eu não li tudo. Porque na tarefa, vocês vão ter que criar um título para esse texto. Nós vamos chegar lá na tarefa e eu vou explicar novamente. Mas aí na apostila de vocês não tem título. Vocês vão ler com calma e vão criar um título para esse texto. Imaginação, coerência. Não é para pôr. Vejam do que se trata. Eu estou falando que trata dos escravos de Minas Gerais, dos escravizados de Minas Gerais. Vocês não vão pôr aqui o gato da minha avó, né? Porque eu não estou falando de gato aqui, nem da minha avó. Então prestem atenção sobre o assunto do texto. Vamos lá explicar de que forma um escravizado poderia conseguir a carta de alforria? Ele poderia conseguir dinheiro prestando serviço para outra pessoa que não fosse o seu dono. Igual eu expliquei. Ele dava parte do dinheiro por lá. Ele trabalhou o dia inteiro para um outro senhor lá. Ele ganhou 100 reais. Ele poderia guardar 20 reais para ele e dava 80 para o senhor dele. Ele ia juntando e ele poderia juntar dinheiro e conquistar sua liberdade. No exercício B, nós vamos grifar palavras que estão relacionadas àquele texto, tá? Então, naquele texto, a gente fala de trabalho escravo, alforria, escravos de ganho e escravos de aluguel. Então, quais as diferenças das moradias dos escravizados das fazendas com os escravizados da mineração? Os da fazenda, gente, eles viviam em senzala, não podia sair, ficava preso lá dentro. Já os da região de Minas, eles circulavam pelas cidades, olha que bacana. E nem sempre moravam com seus senhores. Eles tinham um princípio de liberdade aí, né? Claro que não era fácil a vida deles, não, gente. Não é isso, não. Eles continuavam sendo escravizados. Mas já tinha uma diferença para os escravizados das fazendas. Seguindo, olha lá. Já chegamos na hora da tarefa. Pessoal, essa tarefa é o seguinte, presta bastante atenção, que a professora vai explicar. Observe o mapa, esse mapa aqui, que é o abastecimento da região das minas. Lembra que eu falei que tudo que era produzido na colônia, no nosso país, era voltado para as minas, era para abastecer as minas? Então, vinham produtos das regiões do Brasil. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nesse mapa na 117, eu tenho uma legenda. Eu tenho couro, mulas, escravos, feijão, milho, marmelada, que está destacada pelos desenhinhos, pelas figuras. Então, eu tenho que olhar aqui, do Nordeste. O que vinha da região do Nordeste? Para facilitar para vocês, vocês tinham que sobrepor a transparência do mapa político do Brasil. Sabe aquela transparência que mostra o mapa político? Para vocês saberem qual é a região Nordeste, qual é a região Sul, qual é a região Centro-Oeste. Através desse mapa, a gente vai ver o que vinha da região Nordeste para a região mineradora. O Nordeste está aqui. Eu vou olhar o desenho aqui e vou ver a legenda, o que é. Então, da região Nordeste, por exemplo, vinha couro, vinha o quê? Então, vou anotar aqui. Da região Sul, que é aqui embaixo, eu vou olhar o desenho e a legenda. O que vinha da região Sul? O que ia da região Sul para a região das minas? E Sudeste? A região Sudeste está aqui. O que saía da região Sudeste que ia lá para a região das minas? Então, aqui vocês vão pôr os produtos, as mercadorias. Ah, essa tarefa. Presta atenção nessa tarefa. Vocês vão registrar no caderno, no caderno, vocês vão perguntar para os adultos que moram com vocês. Vocês vão chegar no vô, no pai, no tio do primo, tem que ser adulto, tá? E vão perguntar para eles, o que são impostos? O que eles responder, vocês vão anotar no caderno. Para que servem esses impostos? Anotem no caderno a resposta. É como se fosse uma entrevista. E o que acontece quando não se paga impostos? Tá? Vocês vão perguntar para um adulto. Não é para pesquisar em Google, em nada. Pergunta para um adulto. E anotem ali as respostas. Vamos ver. Vocês vão procurar no dicionário e anotar no caderno. Viu o meu quarto ano, que tem alguns alunos que tentam fazer aqui? No caderno, meus amores. Marquem a data, a página, tá? Vocês vão procurar no dicionário o significado de duas palavras. Sonegação e contrabando. E vão anotar aí no caderno. Quem não tiver o dicionário, pode entrar nesse site. www.dicio.com.br Se você não conseguir entrar, pede ajuda para o seu professor. Professor, não tenho dicionário, não estou conseguindo entrar. Pede ajuda para ele. E aí vocês vão pôr para mim o que significa. Eu quero ver na hora que vocês encontrarem esse aqui. O significado de contrabando. Qual vai ser a reação de vocês? E vocês vão reler aquele texto. E vão colocar o título. Lembra que eu falei desse texto? Deixa eu voltar para vocês. Esse texto aqui. Vocês vão ler. E vão colocar o título. Certo? Lembrando. Prestem atenção ao título. Porque eu não estou falando de qualquer assunto. Estou falando de um assunto específico. Então tem que ser o título relacionado com o assunto. Pessoal, terminamos essa unidade. Olha lá. Finalizamos o assunto sobre a febre do ouro. Vocês têm que fazer a leitura individual. Da página 117, 118 e 123. Resolvemos a atividade juntos. A tarefa é exercício 2, 3 e 4. E vocês assistiram ao vídeo. Mostrando uma cidade histórica lá da região de Minas. Por hoje nós ficamos por aqui. Tenha uma ótima tarde. E até a próxima aula.